Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, boa tarde, boa noite, sexta-feira massa pra você aí, pra todo mundo. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre o Dela Pena, o novo contratado do Bahia pra temporada 2024, que não é nenhuma criança, né, mas é um jogador que pode ajudar bastante e era uma pedida do Rogério Senne, que aí a gente vai começando a diminuir os espaços pra desculpa do Rogério Senne, e também falar sobre um lateral esquerdo e um zagueiro que devem estar chegando no Bahia até a próxima semana. Então nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso, vamos comentar sobre a perspectiva aí desses reforços pra estreia do Campeonato Brasileiro, que já vai acontecer nesse fim de semana, acho que amanhã, né, deixa eu ver aqui pra não falar bobagem, deixa eu ver aqui, é amanhã isso mesmo, seis e meia da noite, estreia do Bahia contra o Internacional em Porto Alegre, e o que é que esses reforços vão poder ajudar o Bahia nesse Campeonato Brasileiro, quais são as ambições que a gente tem que ter pro Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te escreve, ativa o sino e deixa o teu like, eu quero te agradecer, porque ontem nós chegamos a marca de 70 mil inscritos, então quero muito agradecer a todos vocês pela moral, pela confiança, e já estamos na nova meta, né, buscando agora a meta de 71 mil inscritos, irmão, queria muito bater isso esse mês, então se você não é inscrito, te escreve aqui, eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve dar ao seu clube, tá bom? Então dá essa moral pra gente, e se você quiser fazer a tua fézinha, BetVip é o site de apostas do Wesley Safadão, que te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito, meu querido, o link tá na descrição pra você fazer o teu cadastro, lembrando, só pra maiores de 18 anos, e utiliza uma grana que você já ia usar pra se divertir, joga com responsabilidade, tá bom? Você fazendo esse cadastro aqui na BetVip, além de você poder ter a possibilidade aí de faturar o Abufunfa, você também ajuda o canal do Luna a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo, porque ontem o Bahia, ele contratou o Dela Pena, né, o novo meio-campista do Bahia, vou colocar até aqui pra gente dar uma olhadinha no vídeo dele aqui, que é um jogador que não era unanimidade no Internacional, acabou sendo negociado com o Bahia pro restante da temporada. Deixa eu falar uma parada pra vocês, tá? O Dela Pena, vou baixar essa musiquinha aqui da apresentação dele, pronto. O Dela Pena, ele é um jogador que, na minha visão, ele vem pra ser uma opção pro elenco, tá? Não é um jogador incrível, não é um jogador sensacional, mas é um jogador que pode ajudar muito, sim, o Bahia, e como eu falei no início do vídeo, foi um pedido do Rogério Senna, a gente lembra muito bem, né, que no primeiro jogo da final do Baiano, ele questionou muito, dizendo que não tinha peças de reposição à altura pro meio-campo, né, o que, pra gente, a gente sabe que foi uma desculpa do Rogério Senna ali, mas agora essa desculpa começa a morrer, porque chega mais um meio-campo que pode ajudar o Rogério Senna ali no restante dessa temporada, né? Gostei da contratação, é uma contratação nível Série A, tá? É uma contratação que tem tudo pra ajudar muito o Bahia na temporada, mas, repito, não é um jogador incrível, não é um jogador magnífico, é um jogador que vem pra compor o elenco do Bahia, não consigo enxergá-lo como titular, pelo menos nesse momento, acho que ele chega pra ser uma boa opção ali pro meio-campo do Bahia, que já é um meio-campo forte, mas que não tinha peças de reposição, segundo o Rogério, à altura, né? Então, vamos torcer pra que ele chegue e chegue ajudando muito o esquadrão, já chegue somando pontos, ajudando o Bahia nessas ambições. E ontem saiu uma informação, meus amigos, também, de que até a próxima semana existe a possibilidade de chegar um zagueiro e existe a possibilidade de chegar um lateral esquerdo, inclusive essa informação eu vi no canal Show Mais de Bahia, né? Com relação a esses reforços. O zagueiro, pra mim, é a função mais urgente do Bahia, tá? E é desde o começo do ano, irmão, e é uma coisa que o Bahia, pra resolver esse problema, vai precisar abrir o bolso, abrir os cofres, o grupo centro vai precisar realmente investir forte. Se chegar um cara num nível David Duarte, Canu, cara, eu vou ficar muito decepcionado. Se chegar um cara pra compor a elenco na zaga, eu vou ficar muito decepcionado, porque pra mim, essa é a minha grande preocupação do Bahia pro restante da temporada. Tem que chegar um cara no nível Júnior Alonso, Balbuena, eu acho que o Bahia precisa abrir os cofres e trazer um jogador como esse, porque o retorno que vai ser colocado pro Bahia é muito maior do que o dinheiro que ele vai gastar. É muito maior, sabe? É muito maior. Vai se ter uma segurança pro ano inteiro. Então, é importante que o Bahia abra os cofres. Tô pegando muito nessa tecla aí pra trazer um zagueiro de qualidade. Outra informação que saiu também é que vai chegar mais um lateral esquerdo no Bahia, né? Mais um lateral esquerdo. Com isso, a gente começa a enxergar que o Rogério Senna finalmente pode começar a utilizar o Juba exclusivamente na função que colocou ele pra um protagonismo nacional, né? Que é o de ponto esquerda. Com o ponto esquerda, o ano passado, enquanto o Luciano Juba era jogador do esporte, ele era o jogador mais decisivo do Brasil. Juntando assistências e gols, ele era o jogador mais decisivo do Brasil. E isso tá longe de acontecer nessa temporada, porque o Juba, ora joga um mais recuado, ora joga mais ofensivo, mas a gente não consegue entender o padrão de jogo que o Rogério quer colocar. Até entende, né? Até entende. Eu acho que o Rogério prefere muito mais o Luciano Juba como lateral do que como ponta esquerda, mas eu acho um desperdício de talento. Já falei pra vocês aqui. Eu acho que o Luciano Juba é um jogador que pode ajudar muito mais ofensivamente o Bahia. Eu acho que se ele tivesse uma sequência, e essa sequência deveria ter sido dada nos estaduais, né? No Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, se ele tivesse tido uma sequência, eu acho que ele poderia engrenar aí bons resultados pro Bahia. Mas o Rogério se preferiu mesclar, 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 porque eu acho que também foi um erro, tá? Agora fica difícil de você testar essa formação, né? Testar dessa sequência pro Luciano Juba no Campeonato Brasileiro da Série A. Infelizmente, o momento de treinar isso passou. Detestar isso eram os estaduais. Mas eu acho que é isso, tá, gente? Eu acho que o Dela Pena chega pra compor elenco. Eu acho que o zagueiro do Bahia, ele tem que chegar pra ser titular, tem que ser um nome pra chegar, pra ser titular. Se for um nome pra só compor elenco ali, eu acho que vai... Sabe? É melhor nem trazer. É melhor nem trazer. Tem que ser um cara pra chegar, vestir a camisa e no outro jogo já fazer dupla com o Cuesta. Essa é a minha visão. E o lateral esquerdo, pô, se o Rogério não sabe ainda o que fazer ainda naquela função, acho que é bem-vindo, mas eu também acho que tem que chegar um cara pra chegar, vestir a camisa e ser titular, sabe? Eu acho que não tá mais no momento do Bahia trazer jogadores pra compor elenco. Acho que tá no momento, realmente, de chegar jogadores que entrem, coloquem a camisa pra resolver a parada. O problema do Bahia aqui não é um problema simples, principalmente da zaga, é um problema muito sério. Quero ver a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. O que é que vocês acham? Quem será o novo zagueiro do Bahia e quem será o novo lateral esquerdo do Bahia? Vocês acham que esses caras chegam pra resolver? Ou vocês acham que não? Que o que já tem já tá bom? Tem que ser um cara pra compor elenco? Fala aqui nos comentários. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. E, é claro, vou continuar atento. Qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até já. Tchau.